Olá, a partir de agora você vai conferir as principais notícias de Teresópolis e região direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e da Diário TV trazendo sempre o que mais importante acontece em Teresópolis e região. Nesta quarta-feira, um dia muito chuvoso fez com que o trânsito ficasse um pouco mais perigoso. As pessoas que precisam principalmente cruzar estradas, passar por estradas para trabalhar precisam tomar bastante cuidado nesses dias em que a chuva aparece. Nessa madrugada começou a chover em Teresópolis, como havia a previsão mesmo de chover e com isso as vias, as estradas, como eu disse, ficam mais perigosas. Esse exemplo disso eu vou mostrar agora para vocês um flagra que um leitor do Jornal Diário de Teresópolis, telespectador da Diário TV, mandou para a gente pelo WhatsApp um carro capotado em plena serra, Rio Teresópolis. Olha só essa situação, as equipes de emergência da CRT, a concessionária que administra a rodovia, foi até o local, essa equipe de emergência, e não teve grande trabalho a não ser para a retirada desse veículo que capotou, ficou com as quatro rodas aí para cima durante um bom tempo até haver o resgate e a remoção desse veículo. De acordo com as informações, no local o motorista não sofreu grandes ferimentos e foi atendido também por essa equipe de resgate. Então, fico alerta, é importante ficar ligado aí, não marcar bobeira em tempos de chuva, de estrada mais complicada, sempre imprevistos podem acontecer. Agora a gente vai trazer uma situação que é de grande reclamação, moradores de Vargem Grande vêm ficando inquietos, vêm ficando revoltados mesmo com a situação das estradas, eles não conseguem se locomover, não conseguem trabalhar direito, não conseguem sair com seus carros, enfim, uma situação muito precária que às vezes até recebem, depois de muito tempo, muita reclamação até que alguma equipe da prefeitura vai lá, mas o trabalho fica incompleto, como esse caso do Boqueirão que vocês vão ver agora nessas fotos. Você vê aí que nesta semana uma equipe da prefeitura foi até a estrada do Boqueirão e com uma patrol fez o terreno ficar plano ali, os buracos ali da rua de terra ali no Boqueirão, passou essa patrol, o terreno ficou plano, mas a outra parte do serviço não foi feita, porque, olha aí, bastou a chuva dessa quarta-feira cair no local e a estrada ficou intransitável de novo. Essa é a situação lá que foi reportada pelos moradores nessa situação de muita lama e buracos na estrada do Boqueirão para vocês verem como eles estavam aguardando e mandaram para a gente justamente essa reclamação. Só foi feito esse trabalho com a patrol e o local ficou intransitável, cheio de lama, causando ainda mais insatisfação deles. Fica aí então, a gente entrou em contato com a prefeitura, mandamos essa reclamação e até o momento não houve resposta. A gente também recebeu também lá de Vargem Grande uma outra situação, uma reclamação em vídeo, que até uma telespectadora enviou para o repórter Cacau e a gente também recebeu essa reclamação aí. Olha só a situação dessa estrada na Granja Itamaraty. Esse é o acesso como ficou após a chuva nessa quarta-feira. Veja a situação desse veículo que teve que desistir de subir e até para descer, até para voltar, é grande a dificuldade. As pessoas que estão dentro do carro têm que sair para o carro tentar passar e não tem estrada, né? Olha aí a quantidade de lama formada ali após essa chuva de quarta-feira. Moradores pedindo o apoio da prefeitura, que as equipes da prefeitura, tanto da Secretaria de Agricultura, quanto da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, vão até lá resolver essa situação. E, da mesma forma, a gente também entrou em contato com a prefeitura e ainda não recebemos respostas sobre essa situação. Seguimos, então, falando sobre ações do governo municipal que são necessárias, né? E, nesta quinta-feira, a prefeitura anunciou que conseguiu uma vitória na justiça. Depois de uma batalha judicial, aliás, uma batalha do sindicato, dos servidores públicos municipais, com a prefeitura e com a Câmara pedindo, tentando mostrar ao máximo que havia a possibilidade de não subir a alíquota de cobrança nesse momento da Tereprev, eles conseguiram realmente, né? A gente, só para lembrar esse caso, a prefeitura enviou um pedido de aumento para a alíquota de contribuição para o Tereprev de 11% para 14%. Todos os servidores públicos municipais teriam que pagar esse a mais na alíquota nos seus salários já a partir dessa aprovação na Câmara. Foi um pedido da prefeitura. Sendo que o sindicato dos servidores públicos municipais questionou essa situação, dizendo que a prefeitura não precisava, pelo menos, fazer isso nesse momento de pandemia, de servidores que estão com perdas salariais, de muitos problemas de dívidas. Então, o sindicato questionou essa situação. A prefeitura disse que não, ficou irredutível no primeiro momento. A Câmara de Vereadores disse que iria verificar essa situação. E a gente até conversou com a Cátia Borges, presidente do Sindicato PMT, que falou com a gente justamente isso. Ela explicou para a gente aqui que havia casos, havia uma jurisprudência, havia casos de outros municípios e até de um estado que havia conseguido, junto ao Ministério da Economia, postergar esse aumento lá para o final do ano, pelo menos. E, com isso, foi até a prefeitura, o sindicato veio cobrar o prefeito, que, a princípio, não estava querendo, mas estava dizendo que não tinha como fazer isso. Mas houve um parecer, melhor dizendo, um parecer do departamento jurídico do sindicato, do Sindicato PMT, que esse parecer foi entregue à prefeitura e, a partir daí, conseguiram convencer a prefeitura a fazer alguma coisa. O sindicato lutou bastante e acabou conseguindo, então, com que a prefeitura agisse, finalmente, em favor do funcionalismo. Prova de que o sindicato estava certo é que, rapidamente, a justiça concedeu a eliminar e esse aumento não vai acontecer nesse primeiro momento. Os servidores municipais, então, têm essa vitória através do trabalho, do esforço do sindicato, do Sindicato PMT. Parabéns a todos, pelo menos nesse momento, que é de muita dificuldade, muitas dívidas, muitos problemas com essa questão da pandemia. Pessoal, muita gente em casa, enfim, a gente sabe de todo esse problema da pandemia. É bom mesmo que consigam, pelo menos, não ter essa cobrança a mais, esse desconto a mais no salário. Não é nada bom, com toda certeza. Falamos de vereadores, de câmara, de pandemia, só para lembrar que, nesta quarta-feira, a gente falou, você acompanhou aqui, que a gente falou da Ponte, o vereador da Ponte, que foi internado no HCT por conta do Covid-19, que ele confirmou, deu positivo no exame dele para a Covid-19 e, com isso, ele acabou se sentindo mal, foi até a UPA e precisou ser internado no HCT. Nesta quarta-feira, a gente trouxe a notícia e, já nesta quinta-feira, vamos trazer uma atualização para você de que, segundo informações obtidas pela nossa reportagem, o vereador passa bem, continua internado, mas está apresentando melhoras. Ele não está em UTI, mas está lá recebendo oxigênio e está apresentando melhoras. Então, estamos acompanhando mais atualizações e a gente vai trazendo ao longo da nossa programação, dos nossos noticiários aqui para você. Vamos trazer agora para você aqui que está acompanhando essa situação. Como eu falei, esse período de chuva é muito perigoso, então é sempre bom ficar ligado na previsão do tempo para você saber se vai chover, se não, porque Teresópolis, sempre a gente sabe que as condições climáticas podem mudar de uma forma intensa rapidamente e existe até um aviso meteorológico. Antes, vou trazer para você a previsão do tempo para os próximos três dias. Veja aí. Nesta sexta-feira, a previsão é de mínima de 11 graus, máxima de 17 e previsão de chuva. Já para o sábado, a previsão é a mínima de 10 graus e a máxima de 20 graus com céu nublado. E no domingo, mínima de 11 graus, máxima de 19 graus também, céu nublado. A previsão de chuva é apenas para a sexta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que faz a meteorologia do país, existe um aviso de atenção ao risco moderado para a ocorrência do fenômeno meteorológico adverso, ou seja, uma provável chuva mais forte, ventos, enfim. Então é bom tomar cuidado dentro das próximas 72 horas. Então a recomendação é acompanhar com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, porque de repente você pode necessitar mudar seus planos e se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo severo, siga-se as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes, é o que diz o boletim do INPE para a população. Então está aí a previsão do tempo para os próximos três dias e também esse alerta meteorológico. A gente sabe, né, é sempre bom se prevenir. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então está aí dado o recado da previsão do tempo. E agora a gente traz mais uma recordação da história de Teresópolis, mais uma curiosidade legal sobre Teresópolis através do trabalho do jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que vai trazer uma curiosidade sobre o Pedrão e suas obras. Nós falamos ontem sobre as obras do prefeito Malhardes, as obras, as pontes, porque ele também fez muitas outras obras, muitas aberturas, muitos calçamentos de ruas, construção de postos de saúde, construção de escolas, o próprio Serom, que leva o nome dele, Centro Educacional Rogério Malhardes, o Beatriz Silva, que ele deixou quase pronto, e o prefeito que inaugurou, o Colégio Beatriz Silva, é quem vai ser homenageado hoje pela foto do dia. É o prefeito Pedro Jaara, que construiu o Ginásio Pedrão. O Pedro Jaara é um político comerciante, ele já tinha sido secretário na prefeitura, chefe de gabinete, e vai ganhar uma eleição com 7.700 votos, perdendo para o adversário que fez 10 mil e poucos votos. Era aquela época da sublegenda, então os dois partidos que haviam, Arena e MDB, os partidos podiam concorrer com três candidatos. A Arena, no caso, que era mais forte em função de estar no poder, tinha sempre os políticos de mais votos. E aí, somando os três mais votados, aquele mais votado dos três seria o prefeito. O MDB, partido de oposição, na época, ainda não era esse MDB daí, essa vergonha nacional. E ele, então, ele vai conseguir um bom candidato, que foi o César Matar, que fez 10 mil e poucos votos, mas o segundo, o terceiro colocado da legenda do MDB, um fez 1.900 votos e o outro fez 447 votos. Ou seja, não chegou no total de votos que precisava para ser o partido que fizesse mais votos. Bom, o Pedro Jaara, ele é muito lembrado, até por alguns, é conhecido apenas pelo Pedrão, como se tivesse feito apenas o ginásio do Pedrão. Mas não, foi um prefeito de seis anos, ele foi prefeito de... Ele foi eleito em 1976, em novembro, e foi prefeito por seis anos. Como o Celso também, que vai substituí-lo, ficou por seis anos também. Então, ele foi prefeito de 77 até 82. E nesse período, ele fez muitas obras. Principalmente, pavimentação de ruas, galerias, obras contra enchentes. Mas a mais conhecida de todas as obras dele, certamente, é o Pedrão. E é a nossa imagem do dia. Eu trouxe aqui uma série de umas oito ou dez fotografias, que vale ver como era o Pedrão no início da construção, as etapas da obra. Então, dá para ir apreciada nessa obra monumental, feita com recursos da prefeitura. Não veio dinheiro do Estado, governo federal, nada disso. Tudo dinheiro da conta 00, com muito sacrifício. Foi período onde a prefeitura conseguiu fazer, então, esse ginásio poliesportivo, que serviria, basicamente, para a educação. Tanto que ele foi feito mais com recursos da educação, mas também para o esporte. E hoje é um espaço do esporte, praticamente. Ginásio poliesportivo, Pedro Rajara, Pedrão. E a sua construção. Tá aí, é importante a gente trazer, como sempre cito aqui, a gente conhecer o passado da nossa cidade, do nosso município, que a gente tem tão poucas informações. Esse trabalho do Vanderlei Pérez sempre é muito importante de recuperar essa história, trazer até vocês, conhecer essas curiosidades, conhecer coisas e locais que a gente está tão habituado a passar, em frente, passar perto. E a gente não sabe a história. Muito legal. Antes de terminar, só uma observação. A atualização do painel Covid você tem aqui na nossa barrinha. A prefeitura vai atualizando. E lembrando que os últimos números são preocupantes, porque o alarme acende, de acordo com as próprias autoridades de saúde, quando a ocupação dos leitos chega a 70%. Nós já estamos há dias ultrapassando 85% de ocupação na UTI e também nos leitos clínicos. Nesta quarta-feira, a ocupação chegou a 95% dos leitos clínicos e 85% da UTI. Então, se está preocupante essa situação, não se sabe aí se a Justiça, o Ministério Público vão tomar alguma providência em relação a isso, mas é uma situação preocupante, sinal de alerta ligado. Lembrando ainda que, de acordo com os próprios hospitais aqui da cidade, o número de leitos é menor ainda do que o divulgado pela prefeitura. Bem menor. Ou seja, se for mesmo menor, já passou, aí a ocupação já estourou há muito tempo. Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível. E para a gente encerrar, eu lembro a você, acesse o nosso site netdiario.com.br, fique bem informado, sempre atualizado lá em tempo real com as notícias mais importantes de Teresópolis, região, o Estado, Brasil, tudo que impacta na sua vida. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde tem vários vídeos para você curtir, tanto as nossas reportagens, nos nossos programas, a programação da Diário TV, tudo para você. Para a gente encerrar bem, a gente traz aqui um trabalho bem legal da Cresce Escola Opus. Você que tem criança em casa, a sua criança está em casa, com certeza sabe que as crianças sentem falta dos seus amiguinhos, de brincar, sentem falta dos seus professores e os professores também sentem falta dos seus alunos. E a Cresce Escola Opus arranjou um jeito de matar essa saudade, o drive-in da saudade que foi organizado, então, pela Cresce Escola Opus. E a gente vai encerrar o boletim, então, com esse vídeo bem legal que foi feito por eles, mostrando essa ação. Mais informações você tem a qualquer momento em nossa programação. Até já! A Cresce Escola Opus Se um dia você se lembrar, escreva a carta pra mim Bote logo, oh rei, com a frase de Deus assim Fazer o que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando, te de beijo, ai que saudade sem Não se admiro e se admiro e se odiar, um beijo e a flor invadir A porta da tua casa, me der um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia eu sei se lembrar, escrevo a carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem Não se admire se um dia, um beijo a flor invadir A porta da tua casa, me deram um beijo e partiu Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia eu sei se lembrar, escrevo a carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem Não se admire se um dia, um beijo a flor invadir A porta da tua casa, me deram um beijo e partiu Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Obrigado.